Oi gente, estou aqui com o Guilherme, que vai gravar a voz, que eu disse que o Nico e o Nico, é o Nico, quando quem sempre vai dar um trabalho, já nasci, garoto. Estamos indo lá para o sujo do Nico, eu estou aqui em Minas Gerais, então vamos botar a voz aqui do Guilherme. A voz do Guilherme aqui no sujo do Nico, sujo maravilhoso. Isso aí, estamos juntos, dá um abraço aí Nico. Valeu, valeu, estamos juntos. É Nico, é Nico. É Nico. Ô Magrela, cadê você?